Parabéns pra você Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem Parabéns pra você, você mereceu renascer Entre tantos bilhões, você mereceu renascer Vem ser sempre no bem, faça todo o bem que puder Que os anjos do céu te conduzam na estrada da fé Parabéns pra você, você mereceu renascer Entre tantos bilhões, você mereceu renascer Tenha fé nesta vida e na vida futura também Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem Parabéns pra você, você mereceu renascer Entre tantos bilhões, você mereceu renascer Venha fé nesta vida e na vida futura também Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem Que os anjos do céu te conduzam na estrada do bem Parabéns pra você, você mereceu renascer Devam para você, você mereceu renascer Entre tantos bilhões, você mereceu renascer Ter tantos bilhões Obrigado.